Toma Créu E o gigante Léo Santana Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma Créu, Toma Créu, Toma Créu Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma Créu, Toma Créu, Toma Créu Vem novinha aqui pra base que eu vou te levar pro céu Toma, 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 toma Créu Toma, 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 que toma, toma Créu Toma, 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 toma Créu E aí, M&M? Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma Créu, Toma Créu, Toma Créu E aí, Léo Santana, vamos dar uma aceleradinha nesse cal aí? Só se for agora, meu parceiro, M&M Chama no swing E aí, Léo Santana, Léo Santana Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma a crel, toma a crel, toma a crel Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma a crel, toma a crel, toma a crel Vem novinha aqui pra base que eu vou te levar pro céu Ela é malvada, eu sou cruel E cada um vai fazendo seu papel Já que ela quis provar do mel Toma a crel, toma a crel, toma a crel E me simia, Emi e Lau Santana